Grupo Moreno A família Moreno tem presença marcante no desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, atuando no setor sucro-alcooleiro desde 1982, quando iniciou as operações de uma pequena destilaria de etanol no município de Luiz Antônio. Através de sua conduta íntegra e maciços investimentos financeiros, o Grupo Moreno evoluiu e hoje é um dos dez maiores produtores de açúcar e etanol no país, com participações efetivas no mercado interno e externo. O Grupo opera atualmente com três unidades de produção no estado de São Paulo, a usina Moreno, no município de Luiz Antônio, A usina SEMA, em Monte Aprazível, e a usina Coplasa, na cidade de Planalto, com capacidade total de moagem de 55 mil toneladas dia, totalizando uma produção de 105 mil sacas de açúcar cristal e 3 milhões e 500 mil litros de etanol dia, finalizando 13 milhões de toneladas de cana por safra, quando atingida a máxima capacidade de moagem pela estrutura e equipamentos instalados. Gerando atualmente aproximadamente 5.500 empregos diretos, o Grupo Moreno estimula o desenvolvimento das comunidades onde atua, promovendo o bem-estar e o crescimento das pessoas, através de um conjunto de ações que beneficiam o funcionário, sua família e as comunidades. Essas ações incluem projetos, tais como formação de jovens para o trabalho, ensino de dança e música para crianças e jovens carentes, educação ambiental junto à comunidade e projeto destinado à melhora da qualidade de vida da terceira idade, entre outros. O Grupo Moreno investe no bem-estar e na qualidade de vida daqueles que participam do dia a dia da empresa, proporcionando benefícios, tais como Ambulatório Médico 24 horas, Ambulâncias, Convênio Médico e Odontológico, que atende na empresa e em várias cidades. Refeitórios bem estruturados e vários outros benefícios, além de disponibilizar aos colaboradores uniformes e todos os EPIs necessários ao desempenho de suas funções. O grupo possui um centro de capacitação profissional, onde são realizados treinamentos internos, visando o aprimoramento e o desenvolvimento profissional, com ênfase na qualidade, segurança e bem-estar. Preocupado com o equilíbrio do meio ambiente, o Grupo Moreno trabalha com responsabilidade no uso racional dos recursos e serviços ambientais, atuando preventivamente a potenciais riscos, de maneira a promover e assegurar a sustentabilidade de sua cadeia produtiva. Para isso, promove ações como projetos de reflorestamentos, inclusive conservação de matas ciliares, práticas conservacionistas do solo, proteção de nascentes e de áreas de proteção permanente, conservação de recursos hídricos e adoção de medidas de controle de emissões, estímulo às práticas da produção mais limpa, controle biológico de pragas e monitoramento de fauna e flora de fragmentos florestais. Reafirmando seu compromisso ambiental, as unidades do Grupo Moreno aderiram ao Protocolo Agroambiental Paulista, que tem como objetivo estimular a sustentabilidade produtiva do etanol. Maximizando as ações já promovidas pelo Grupo, a mecanização do corte de cana crua atinge hoje 88% de toda a cana colhida no Grupo. Atualmente, a cana-de-açúcar é a mais importante fonte de energia renovável do planeta e, a cada dia, aumenta mais o número de produtos e subprodutos dela extraídos. A produção da matéria-prima inicia-se com o preparo do solo, plantio, tratos culturais e a colheita, que ocorre de forma mecanizada e manual, que vem sendo reduzida gradativamente. A colheita mecanizada ocorre de forma crescente no Grupo Moreno e vários colaboradores, atualmente nessa atividade, vieram da colheita manual através de um sistema de promoção de mão de obra interna. O processo industrial tem início com a chegada da cana na indústria, onde, através da moagem, se inicia a extração do caldo. O bagaço restante é queimado nas caldeiras, gerando vapor e energia elétrica. O Grupo Moreno agora está focado em um estudo de viabilidade para a instalação de cogeração de energia elétrica na unidade da usina Coplasa para exportar 65 MWh. Totalizando uma exportação anual de 384.000 MWh. O etanol é obtido através da fermentação do açúcar. A torta de filtro e vinhaça, subprodutos da produção de etanol, irão para a lavoura em forma de fertilizantes orgânicos e a levedura seca é vendida para a produção de ração animal. O açúcar é obtido através da cristalização da sacarose existente no caldo da cana, passando pelas etapas de evaporação, flotação, cozimento, cristalização, centrifugação e secagem. Em todo o processo de produção do açúcar, são aplicados os programas de qualidade, BDF, boas práticas de fabricação, e a PPCC, análises de perigos e pontos críticos de controle, que certificam a unidade de Luiz Antônio, na norma ISO 22.000-2005, Sistema de Gestão de Segurança do Alimento, trazendo ao consumidor a segurança de um produto com alto padrão de qualidade alimentícia, tanto no Brasil como no exterior, visto que mais de 70% do açúcar do grupo moreno atualmente é destinado à exportação. Promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil, produzindo com gestão de qualidade para a satisfação de seus clientes, formar profissionais e a mão de obra de hoje e de amanhã com trabalho sério e honesto, melhoria na sua gestão, atuar com ética e transparência, buscando sempre um crescimento sustentável e, principalmente, cultivando a marca de persistência e garra próprias da sua história. Esse é o compromisso do Grupo Moreno.